Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, pesquisador, estudante da ciência nutricional, amante do estilo de vida saudável, alimentação, suplementação, pra transformar a vida, trazendo conteúdo aqui pra que você possa, de fato, ser uma pessoa melhor. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o nosso canal aí, se inscrevendo, dando um like, deixe nos comentários sugestões de vídeos, suas dúvidas, e vamos pro conteúdo do vídeo. Hoje, é fato, como vocês viram aí no vídeo, um ponto muito importante é as pessoas saberem, aprenderem como se desintoxicar. Mas antes disso, precisamos abordar sobre o que é intoxicação, como as pessoas se intoxicam no dia a dia. E fato é que nós somos seres que estamos num mundo com alguns tipos de contaminações, o qual pode afetar, agredir a nossa fisiologia humana, o nosso corpo. Certa forma, são ferramentas pra que o nosso corpo vá evoluindo, vá desenvolvendo a questão da imunidade, entre vários outros fatores no nosso corpo. Mas nós temos que ter isso de maneira controlada, porque quando há um descontrole disso, quando há um excesso de contaminação, de intoxicação, isso obviamente vai tomar vias inflamatórias no nosso corpo, vai ter como consequência um corpo inflamado, aumentando a questão inflamatória do nosso corpo, resistência insulínica, entre inúmeros outros problemas. E obviamente, como consequência, desfecho final, aumentando o risco a diversos tipos de doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, depressão, ansiedade, insônia, inúmeros outros fatores, problemas digestivos, doenças autoimunes, e assim por diante se segue. Então, o que acontece? Quais são aí, digamos, os principais pontos, ou talvez os mais comuns de contaminação? Primeiramente, metais tóxicos. Os produtos hoje industrializados e comercializados, muitos deles têm em sua composição parabenos, que são conservantes derivados do petróleo, e metais tóxicos pra agir como conservantes desses produtos, ou pra melhorar algum aspecto dele ali. Por exemplo, maquiagem, tinturas de cabelo, que as mulheres usam bastante, cosméticos em geral, né, esses hidratantes, cremes dentais, né, com flúor, triclosan, além, claro, também dos parabenos, enfim, qualquer tipo de cosmético vai ter algum composto ali, alguma substância nociva, algum poluente, né, alguma substância tóxica para o nosso corpo. E, obviamente, nem todos eles nós podemos parar de usar, né, vai prejudicar em outra área. Por exemplo, mulheres que usam maquiagem, né, que trabalham em uma corporação, em alguma empresa do tipo, por exemplo, que exige, né, que a mulher esteja bem apresentável, ela vai precisar usar maquiagem, ela não vai poder parar de usar maquiagem. E o que nós podemos fazer ante a essas situações? Eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo. Por exemplo, né, nesse caso específico, substituir por cosméticos e maquiagens, né, que não tenham, né, que já tenham uma alternativa a esses cosméticos convencionais, né, aqueles que já são sem metais tóxicos, que já são sem triclosan, sem parabenos ou sem algum outro poluente. Já existem essas opções no mercado, existem também no YouTube receitas caseiras, né, produtos que você pode lançar a mão, né, de forma manual, fazer ali rápido, barato, simples. Obviamente, no caso da maquiagem não é tão simples assim. Em último dos casos, talvez você precise continuar usando de fato maquiagem, mas você pode fazer outros tipos de substituições. Por exemplo, desodorantes, né, é altamente rico em triclosan e metais tóxicos, especialmente alumínio. Não à toa, inclusive há estudos mostrando sobre isso, eu tenho vídeo aqui no canal, inclusive, com a imagem mostrando disso, quando eu fiz o meu documentário, quando eu documentei, digamos assim, sobre os meus exames e quando eu cheguei no alumínio eu abordei sobre essa situação, porque, né, as mulheres que têm câncer de mama, a extrema maioria delas é no quadrante do seio, onde está mais próximo à região das axilas, onde as mulheres, e nós homens também, aplicamos desodorantes. Então, ou seja, há nessa questão o maior desenvolvimento de câncer de mama nessa região específica, e quando medido a concentração de alumínio nos quatro quadrantes do seio, esse era o quadrante que tinha mais concentração de alumínio, ou seja, de fato, o alumínio e os metais tóxicos, de forma geral, estão relacionados diretamente com a intoxicação do nosso corpo, com o aumento da inflamação e de inúmeros outros problemas. Então, substituir maquiagens, desodorantes, né, você pode lançar mão do leite de magnésia, bicarbonato de sódio, por exemplo, o próprio pó, né, você usar como talco, isso inibe demais o odor. Façam o teste. Eu fui uma pessoa que experimentei na prática isso, e que mudei através da experiência prática. Vocês vão ver que, de fato, às vezes, na maioria das vezes, são até muito mais eficazes do que esses desodorantes 48 horas e 72 horas de proteção, que nunca batem essas horas de fato, né. Então, essas são algumas das mudanças. Outras mudanças, substituir os cremes dentais por aqueles que já vêm sem flúor, né, o flúor é um grande argumento aí pra ser usado, mas de fato, né, pra quem me acompanha aqui há mais tempo também no meu Instagram, sabe que não é bem assim, e que há evidências robustas por trás disso também. Outro ponto, né, você procurar substituir as panelas da sua cozinha, né, a maioria das pessoas tem panela de alumínio ou de teflon, são as duas panelas com maior grau de toxicidade ao ser humano. Você pode lançar mão de panelas que são menos piores, né, não são ainda as ideais, mas são menos piores, como panela de ferro, panela de barro, panela, né, vários outros tipos de panela de forma geral, panela de vidro. E acontece, Wesley, qual que é o melhor tipo de panela? Seria a panela de cerâmica, né, o melhor tipo, né, a panela de cerâmica, panela de aço inox também é uma boa investida, ou seja, são panelas que vão liberar o mínimo de toxicidade possível pelo seu material ser praticamente inócuo ao ser humano, e aquelas que liberam, né, vai ser muito pouco, e tem aquelas também que de fato não liberam absolutamente nada, cerâmica 100% pura, e enfim, outros tipos também. Então, basicamente, é isso. Por exemplo, eu substituí o uso dos desodorantes convencionais que eu usava para ser usado bicarbonato. Fiz o exame já depois de mais de dois anos dessa mudança, quando eu mediu o alumínio ele estava em 3, sendo que ele tem que estar no máximo, no máximo em 2. Apesar do valor de referência dizer que é normal até 6, até 10, para quem é inscrito aqui no meu canal, e para quem é meu seguidor, seguidora no Instagram, sabe que valor de referência não deve ser a nossa meta, mas sim os valores ótimos, que é aquele que estão presentes nas populações centenárias, com maior qualidade de vida, menor ocorrência de doenças crônicas, e assim por diante. Ou seja, mesmo com essa mudança, por ainda ter panelas de alumínio no uso, o meu nível de alumínio não estava nos níveis ótimos. Então, ou seja, eu diminui meu grau de intoxicação, meu grau de contaminação no dia a dia, o que provavelmente isso leva a crer que os meus níveis de alumínio estavam bem maiores, porém, ainda tem fontes de contaminação no meu dia a dia. E aí você tem que se atentar a isso também no seu dia a dia, na sua vida, o que pode estar direto ou indiretamente prejudicando a sua saúde, né? A qualidade da água também, usar um filtro de qualidade, um filtro de barro já é muito eficiente para a extrema maioria dos casos. Então, basicamente, é isso que eu queria deixar de ensinamento para vocês, né? Você ter consciência daquilo que pode estar te contaminando no dia a dia, e aprender como desintoxicar. E o melhor detox é você parar de toques, ou seja, o melhor detox é você parar de se intoxicar. Eu citei aqui várias maneiras de você substituir as principais fontes de contaminação do ser humano na vida atual. E, obviamente, você otimizar os nutrientes, especialmente o NAC, a vitamina C, o selênio, são nutrientes importantíssimos e fundamentais, são os principais antagonistas, por exemplo, do mercúrio, do chumbo, do cadmio, que são metais tóxicos ao ser humano. E, claro, vai ajudar a metabolizar todos os demais poluentes, até porque eles participam da fase 1 e fase 2 de detox do nosso corpo. Se você me acompanha mais tempo também, você já viu essa imagem e sabe os nutrientes que necessitam essas duas fases e por que nós precisamos otimizar para, de fato, potencializar as nossas vias de detox do nosso corpo, ou seja, ter aquele efeito anti-inflamatório fundamental e, obviamente, prevenir o risco de doenças e assim por diante. Então, é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever, se você não for inscrito, para ajudar o nosso canal. Também compartilhe nos grupos de família para aquela pessoa que você ama, que você sabe, que vive lá fazendo comida na panela de alumínio, usando desodorante spray, usando creme dental tradicional, usando cosméticos todos os dias, para que ela possa ter, ela ou ele, possa ter essa consciência de mudança e, obviamente, talvez seja a mudança necessária para melhorar uma insônia, para melhorar uma constipação, para melhorar uma dor muscular, articular, para melhorar a ansiedade, irritabilidade, concentração e inúmeros outros sintomas que as pessoas sofrem no dia a dia atual. Ok? Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.